Fala galera, que é o Balta, que é o Balta Play com mais um vídeo nossa conta começando de 05 galerinha, estamos no level 148 e se vocês estão acompanhando, está vendo aí que eu estou aqui suando para chegar no level 150, que é o levelzinho que não chega e a gente está com a base galera, com o lado de fora todo protegido, né, todo protegido aí, né, com parede level 3 e eu quero fortificar essa parede aqui, ó, a gente tem uns baús Por quê? Porque quando eu vou fazer a invasão, né, o camarada que invadir ele vai ter que explodir uma parede, vai ter que passar por outras paredes de level 1, que não é difícil, vai ter que explodir de novo, né, então tipo assim, a não ser que ele venha reto aqui, ó, ele dificilmente vai conseguir achar meu baú, né, a não ser que se ele vier reto ele até consiga, mas se ele fizer as curvas aqui ele não vai conseguir, né, lembrando que a gente vai fazer essa proteção e vai fortificar, né, as outras paredes aqui também, né, Mas por enquanto vamos fazer esse aqui, é o mínimo para eu fazer pelo menos a primeira invasão, né, a primeira invasão nem sei, geralmente, né, geralmente não, todas as pessoas que eu conversei não foram invadidas na primeira invasão em nenhuma das minhas contas, tá, mas não leva isso como regra, não Se você não tiver uma base protegida, não faça nem a primeira invasão, porque o jogo está sempre mudando as mecânicas, né, e não sabe quando vai ser a má sorte de você fazer a primeira invasão e for invadido, né Vejo muita galera, muitas imagens, pessoas que foram invadir sem a base da protegida e perderam bastante coisa que foi invadido, tá, não na primeira invasão, mas em outras invasões, então proteja a base, né Eu farmei bastante itens aqui, eu sempre acho que é muito item, aí na hora que eu começo a jogar nas paredes, não é tanto assim, né, mas tá de boa, ó, pega você aqui, né, pega esse aqui, esse aqui acaba rapidão, né, tá doido Pega ferro e, peraí, carvalho, né, eu esqueci que eu tenho que pegar você aqui também, ó, beleza Então galera, vamos passar aqui, ó, aproveitar que aqui já tem chão level 3, ó, já vamos começar por aqui, ó, porque eu tive que fazer chão level 3 ali pra evoluir os baús, né Então, ó, já vamos começar aqui, ó, já acabou o carvalhozinho, vamos pegar aqui, ó, pedras, né, pedras aqui também Né, já vamos pegar aqui, ó, quer velho, vamos pegar mais de você E vamos pegar você aqui, beleza, vamos continuar aqui, ó, galera, vamos continuar aqui, né, será que vai dar pra evoluir bastante aqui, ó, tomara, tá, tomara, galera Olha aqui, ó, emboliu o chão aqui, você, chão aqui, ó, ele já tem chão level 2 ali, acabou a pedra, né Essas pedras acabam numa velocidade incrível, galera, tá, é doido, velho Então pega aqui, né, mais ferro aqui, ferro aqui, carvalho e pedra normal Ó, ok, eu achei que eu consegui fechar quase isso tudo aqui, mas não vai ser isso não, hein Ó, beleza, você, né, fecha aqui, ó, uma aqui, ó, já acabou aqui, ó, eu vou focar, tá, deixa eu acabar aqui, ó Vou contar pra vocês quanto vai ser meu foco aqui, ó Ó, acabou a pedra, velho, sacanagem, galera, pedra, ele já acabou, né, vamos aqui, aqui, tá, deixa eu fechar aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó, acabou, não, mas madeira eu tenho, madeira eu tenho aqui, ó Deixa eu fechar aqui, né, fecha o chão aqui, ó, ó, não tem mais pedra, não tem mais pedra, né Minhas bancadas aqui, ó, elas estão paradas, acho que eu tenho pedra sendo feita aqui, ó Cadê pedra aqui sendo feita, né, aqui, ó, já tem pedra aqui, ó, pedra aqui e pedra aqui, beleza Então vamos fechar o chão aqui e você aqui, né, aqui dá? Deixa eu ver, não dá, acabou, 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 acabou Por que que eu fechei desse lado e que eu não continuei? Que eu quero fazer parede level 4 aqui Quero ver se eu tenho itens ali também, tá? Ó, aqui, você, né, coloca aqui, ó Você e coloca você aqui, né? Qual que é os itens que eu uso mesmo aqui, ó? É... tá Eu preciso de você aqui, placa de ferro Né? Aqui eu tenho, ó, é... Ah, os alumínio que tem pouco, ó Deixa eu até fazer lá, galera Tem umas plaquinhas de aço ali, ó Deixa eu colocar umas ilumínio aqui, ó, pra tá fazendo placa Né? Eu tenho que queimar mais alumínio É que eu queimo mais ferro do que alumínio, né? Deixa eu queimar mais alumínio Então põe aí, ó Beleza, dá pra tá fazendo aí Né? Opa! Vou fazer aqui, galera Parede level 4 Ó, chão level 4 Parede level 4 Nossa senhora, acho que dá até a dor de fazer, viu? Porque leva uns itens embora, galera Leva uns itens embora, ó Ó, meu cofre aqui, ó Já tem 3 paredes com meu cofre, ó Ó, meu cofre ganhando vida ali, ó Ganhando vida É porque, é... Eu ainda não tô farmando tanto desses itens aqui, né? Você sabe que eu tô farmando banque alfa Farmando itens aqui, parede level 3, né? Então não tô focando tanto nesses outros itens aqui no aço Por isso quando eu tenho pouco aqui, né? Então O que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer aqui, ó? É... Eu quero... Ó, fechamos aqui Dei uma volta, né? Então tem essa parte de baixo aqui da parede Subir aqui e ir pro lado Ok, né? Ó, madeiras... Madeira, madeira aqui é fácil de farmar, né? Madeira aqui é tranquilo de farmar Então, a gente vai farmar de boa ali Cadê aqui, ó? Coloca aqui, né? Inclusive tinha carvalho sendo feito Né? Aí de boa, de boa, de boa E... Deixa eu ver como tá meu carvalho ali, ó Ó, carvalho Eu vou farmar um carvalho, né? Ó, ferro Ferro, ferro Ainda tá até tranquilo de ferro, tá? Colocar mais ferro ali Depois que eu fechar Essas paredes aqui Eu vou focar em queimar alumínio Essas paradinhas aqui Né? Deixa eu pegar carvão aqui Né? Madeirinha aqui tem pouco Né? Eu tenho que farmar pedra, galera Vou ter que farmar pedra Até essas pedras aqui tem pouco E aqui tem pouco também, ó Então eu vou dar foco em farmar pedra Vou farmar carvalho, né? E focar aqui em Colocar essas bancadas em ação Pra gente fechar aquilo ali, galera Até o leve 150, tá? Já tá perto aí, ó Ó, beleza, beleza, beleza Carvãozinho aqui, ó Aí, rapaz Coloca esse outro carvão aqui Aqui tá funcionando, funcionando, funcionando E aqui, ó Fazer carvão Era pra queimar cenoura Mas... Tá de boa ainda Tá de boa ainda Aí, ó É... Bancadinha aqui Não... Essas aqui não podem parar de trabalhar De jeito nenhum Né? Depois eu vou pôr itens nas outras aí, né? Então, galera O nosso... Nossa base, ó Ficando cada vez mais protegida Pra gente em breve fazer invasão Tô muito ansioso Pra fazer a primeira invasão Nessa conta aqui Porque... É... Conta que tá começando Qualquer coisa que a gente pegar ali Já vai ser sensacional Se você gostou Dê esse like Eu sou o Balto Te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Goado Goado Goado